E para saber mais atualizações da situação do sul do estado, nós vamos agora chamar o Samuel de Fraga, que acompanha tudo de perto. Boa noite para você, Samuel. Oi, Juliana. Boa noite para você e para todos. Olha, pois é, as chuvas causaram muitos estragos em Vargem Alta. Na comunidade de Morro do Sal, uma família escapou por pouco de uma avalanche de areia que encobriu a casa. Em Vargem Alta, na parte baixa da cidade, por onde se olha, é gente trabalhando para tentar recuperar o que sobrou depois das chuvas que caíram no município no último final de semana. Por toda parte, o cenário é esse. Móveis e eletrodomésticos, brinquedos, roupas, tudo amontoado como um monte de lixo. A gente sente uma dor muito grande, porque você vê os irmãos seus aí perdendo tudo. Não perderam vidas, né? Mas perderam tudo que tinham. Na casa da família do Cristiano, os móveis foram todos perdidos. O que sobrou foram talheres e algumas vasilhas. A residência tinha sido reformada há pouco tempo por causa da enchente de 2020. A altura da água, mais ou menos dois metros de altura. A primeira chuva que veio, ela veio mais ou menos uns 20 centímetros, mais ou menos. A segunda pancada de chuva que deu, que foi na volta de 11 horas da noite, foi na hora que veio o momento mais crítico, onde corrompeu as lagoas vizinhas aqui para cima e começou a dar a cheia. No local onde funciona o centro de convivência, colaboradores e voluntários trabalham para tentar salvar alguma coisa. Nas paredes, as marcas de onde a água chegou. O sentimento é de tristeza, né? Mas, assim, com o sentimento é de tristeza, mas comigo com aquela forma de perseverança, né? Porque a gente não pode parar, né? O serviço tem que continuar, a vida tem que continuar. E é isso aí, a gente só agradece a Deus por estarmos vivos. A gente está num bairro próximo ao centro de Vargem Alta. Aqui nesse local são três residências. Para que vocês tenham noção da altura que a água chegou, olha só. Foi no telhado. Nas mãos de Lucilaia, uma imagem de Nossa Senhora. Que mais uma vez deu um sinal de fé. Ela não caiu, quebrou a coroa, mas não caiu. Ficou protegendo a nossa casa. Não ficou nada, mas o importante é que deixou a gente vivo. Além de Lucilaia, no local moram outros parentes. E eles perderam tudo também. Só sobraram alguns talheres e vasilhas. E em uma das casas ainda tinha uma pessoa acamada, onde a água subiu muito rápido. Só deu tempo de tirar a vovó só, mas ninguém. O resto tudo ficou para trás. A situação ainda mais crítica é em Morro do Sal. A comunidade, que é cortada pelo rio, foi devastada pela força da água e muita lama. Casas estão em risco. Pontes destruídas. Os moradores ficaram cinco dias sem fornecimento de energia. Desolada, essa família observa enquanto a máquina retira a areia e o que sobrou da casa. É muito triste porque eu perdi tudo. Não deu tempo de tirar nada. Ainda bem que está todo mundo com vida, mas a minha casa está aí, como todo mundo vê. Acabou tudo. Tudo. A família de Laodiceia estava dormindo e por pouco não foi soterrada junto com a casa. Eu vi que estava descendo muita areia. Aí desceu a primeira enxurrada, veio até aqui mais ou menos. Aí depois desceu de novo, acho que na quarta enxurrada, ela invadiu a minha varanda. Aí eu comecei a gritar daqui mesmo. Comecei a gritar para tirar todo mundo de dentro de casa, que eles estavam dormindo, eles demoraram para acordar. Aí ele acordou, ele viu que estava muita terra e saiu. Só deu tempo dele sair dentro de casa. Com cinco, dez minutos que ele saiu de dentro de casa, aí invadiu a minha casa toda. Gente, segundo os moradores, era por volta de 11 horas da noite, quando as chuvas se intensificaram aqui em Vargem Alta e o nível do rio que corta a cidade começou a subir. Aqui no Morro do Sal, uma avalanche de areia desceu dos morros ao redor da localidade, levando tudo pela frente. A família de Dona Leia se salvou graças à festa de casamento do filho que acontecia na hora da chuva. A mãe já se iguala e casou. A festinha dele foi naquela casa ali, ó. Aí na hora que começou a soterrar tudo, nós estávamos comemorando a festa. Se nós não estivéssemos lá, todo mundo tinha morrido. Mas Deus vai dar força em Nossa Senhora, que não vai abandonar a gente e a gente vai conseguir tudo de novo. Não tem Deus. Hoje pela manhã, o governador Renato Casagrande esteve em Vargem Alta para as atualizações sobre os trabalhos de recuperação no município. Casagrande chegou acompanhado de sua equipe à Prefeitura de Vargem Alta, onde se reuniu com o prefeito e principais frentes que trabalham na recuperação das regiões atingidas no município. Estou anunciando aqui agora a ampliação para R$ 3.500 o valor do cartão reconstrução. Nós estamos colocando, então, assim, a família que está cadastrada no Cadastro Único do Governo Federal. Tem todo o apoio do Governo do Estado. O valor era R$ 3.000, passou para R$ 3.500. Também aqui nós temos o DR trabalhando, desobstruindo estradas. Nós estamos verificando se há necessidade de casas para a gente poder reformar e construir. Lógico que todo esse trabalho a gente tem expectativa também de ter ajuda do governo, do Governo Federal. O governador foi conhecer também o ponto de coleta de donativos na Prefeitura de Vargem Alta e ficou feliz em ver a quantidade de arrecadações. Durante a visita, falou ainda sobre a linha de financiamento para ajudar os empreendedores nesta hora tão difícil. Os comerciantes, outros empreendedores de outras áreas que precisarão de recuperar seu estoque. Nós temos linhas de financiamento com custo abaixo da Selic, até R$ 21 mil, sem custo nenhum, tá certo? Acima de R$ 21 mil, metade da Selic. Então, aportamos lá R$ 50 milhões para a gente poder fazer esse trabalho de financiamento aos empreendedores, porque a gente tem que recuperar o ambiente da família e temos também que manter a atividade econômica nos municípios. Casa Grande vem de uma agenda apertada durante a semana devido aos prejuízos causados pelas chuvas nos 13 municípios capixabas. Durante a reunião, foi feito um balanço dos trabalhos já realizados em Vargem Alta e investimentos para a recuperação do município. Estamos trabalhando, trabalhamos sábado, domingo, segunda, ontem eu estive em Brasília cuidando desse assunto, hoje estamos aqui. Estamos trabalhando, então, para que as pessoas saibam que nós estamos juntos. Os municípios não estão sozinhos, o prefeito pode contar integralmente comigo, os vereadores, as lideranças daqui, mas especialmente as famílias desse município podem contar integralmente conosco, com a minha presença, do vice-governador Ricardo Ferrazson, com a presença da nossa equipe de governo, para que a gente possa ir produzindo e gerando um ambiente de esperança para essas pessoas. O prefeito de Vargem Alta, Eliezer Rabelo, conversou com a nossa equipe sobre a atual situação do município. Já estamos trabalhando com o governo do estado a questão do cartão reconstrução, que já está em andamento, já estamos fazendo cadastramento. Estamos dando passagem, que até agora não conseguimos dar passagem em todos os lugares, para transporte escolar, transporte de alimentos, medicamentos, né? E nesses locais teve casas que foram inundadas também, né? Então, nós estamos dando passagem, acredito eu, que até terça-feira, semana que vem, a gente consegue dar. Queria agradecer muito as pessoas que estão colaborando, né? O setor privado, o governo do estado que está, mandou uma patrulha mecanizada, está prestando todo o socorro para a gente aqui, com alimentos, com máquina também. E todas as pessoas que estão aqui como voluntário também. O voluntariado é muito importante nessa hora. A gente agradece muito o voluntariado que está ajudando a gente também. Nesse momento agora, nós estamos também, as escolas que entraram água também, também já estamos em contato com a CEDU. A CEDU já nos garantiu que vai fazer um suporte financeiro através do FUNPAI, para a gente comprar equipamento novo, está equipando, porque perdeu tudo também, duas escolas grandes. Fé em Deus, acreditando em Deus, agradecer a todo mundo, o governo do estado, a entidade privada que ajudou, e todos os colaboradores. Todos os colaboradores, isso tem sido muito importante, essa ajuda nesse momento. Bem, Juliano, eu fico por aqui e volto amanhã com mais informações aqui da região sul. Espero você aqui no começo de noite abençoado e a gente se encontra amanhã.